Agora eu vou querer comparar nome e nome, o time de campeão mundial em 2000 com o campeão mundial em 2012. Dida ou Cássio? Dida. Índio ou Alessandro? Alessandro. Fábio Luciano ou Chicão? Fábio Luciano. Adilson ou Paulo André? Adilson. Aí o meio campo você nem trocar, é o de 2000. O ataque também. Então, Rampeta ou Paulinha, Rampeta? Não, você não tem nem comparação. Rincol e Ralf muito menos. Não esquece. Marcelinho ou Danilo? O que tá falando esquece. No ataque, Edilson ou o Sheik? Edilson. Pior que o Sheik fazia gol pra caralho, multicampeão, mas Edilson. Luizão ou Guerreiro? Luizão. Oswaldo de Oliveira ou Tite? Porra, o Tite. Aí eu tenho que ser, né, coerente. O Tite tá um pouquinho na frente do Oswaldo.